Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerje, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Os parlamentares vão analisar daqui a pouquinho uma proposta que determina que o Estado tenha tratamento contra a apneia do sono, um distúrbio que para com a respiração da pessoa, interrompe a respiração da pessoa enquanto ela está dormindo. Se a proposta do deputado Geraldo Pudim for aprovada hoje, ela segue direto para a sanção ou veto do governador. Mas se os deputados apresentarem alguma emenda, o projeto retorna às comissões e precisa voltar ao plenário para mais uma votação. Já o deputado Edson Albertacci quer alterar a lei que trata da cesta básica. A ideia é reduzir impostos para baratear o custo de medicamentos de tarda vermelha e preta. A proposta está em primeira discussão na pauta de hoje e, se for aprovada, retorna ao plenário para a segunda discussão. Nós vamos ao plenário agora com a repórter Malva Abreu, que tem outras informações sobre os projetos na ordem do dia. Não é isso, Malva? Olá, Natália. Boa tarde a todos. O deputado Valdeque Carneiro quer tornar obrigatória a instalação de bibliotecas escolares em todas as unidades públicas e privadas de educação básica. Deputado, é importante estimular a leitura desde cedo? É muito importante. A biblioteca na escola cumpre um papel pedagógico essencial. A dinamização do acervo de que dispõe, na orientação à leitura, na formação do leitor, na promoção do gosto e do hábito de leitura. O bibliotecário ou a bibliotecária não é um mero técnico. O seu trabalho tem uma forte dimensão educativa e cultural. Uma escola equipada com uma boa biblioteca, com um bom acervo e a biblioteca integrada e bem integrada ao processo pedagógico como um todo, dá ao trabalho educativo cotidiano uma dimensão de maior envergadura, de melhor qualidade. Obrigada, deputado. Natália, lembrando que o projeto está em primeira discussão e, se for aprovado hoje, ainda retorna ao plenário para a nova votação. Eu volto com você. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Os deputados também vão analisar daqui a pouquinho uma proposta do deputado Zaqueu Teixeira, que determina que as bebidas energéticas coloquem no rótulo informações sobre a associação entre os energéticos e as bebidas alcoólicas que podem causar doenças no fígado. A proposta está em primeira discussão e, se for aprovada, retorna ao plenário para mais uma votação. Uma outra proposta quer que o Estado conceda incentivos fiscais para as micro e pequenas empresas que tenham produtos de exportação. Essa proposta é do deputado Marcelo Simão e também está em primeira discussão na pauta de hoje. Já a deputada Marta Rocha apresentou uma proposta que vão ser analisadas as emendas que foram discutidas na última semana aqui no plenário. A ideia é que as bicicletas que forem apreendidas nas delegacias sejam destinadas para a doação ou também possam ser vendidas pela Polícia Civil. Os recursos arrecadados com essa venda vão ser destinados para o Fundo Especial da Polícia Civil. Se forem incorporadas emendas ao texto, esse projeto retorna para a análise das comissões. Se não forem incorporadas, o projeto segue para a sanção ao veto do governador. Amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com todas as informações sobre a ordem do dia. E a partir das 9h30 da noite, você acompanha a segunda edição do Jornal do Alerje com tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri